Opa, beleza? Tiengo aqui. E nesse vídeo a gente vai estar falando aí do GCM, Network Manager, exatamente esse camarada aqui, ok? Que apesar de você estar vendo essa informação aqui em cima, falando sobre o Firebase, blá 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 blá, não tem nada a ver com o nosso GCM Push Message, ok? É uma outra entidade que trabalha como se fosse ou um Job Scheduler ou então um Alarme Manager, ok? Alarme Manager, no caso, é muito menos preciso porque o Alarme Manager você consegue trabalhar com a precisão de tempo. Enfim, antes de continuar, vou pedir para você se inscrever no blog, ok? No canal também, para você receber o conteúdo em primeira mão, ok? Então vamos lá. Antes de continuar falando aqui da configuração do que a gente vai utilizar, o que é o GCM, Network Manager? Na verdade, ele é uma entidade, uma tecnologia que você pode estar utilizando que vai permitir que você execute alguma tarefa em períodos de tempo ou então uma única vez em determinado tempo, só que você não tem precisão na execução, ok? A gente tem aí como opções o GCM Network Manager, temos também o Job Scheduler, que eu já falei aqui no blog, vou deixar o link aí no post, no artigo, né? Referente ao GCM Network Manager, vou deixar uma série de links de conteúdo. Se você está no YouTube, você vai ter embaixo o link do artigo para você entrar no blog, né? Vai estar tudo em texto e alguns links indicando para você estudar e entender mais os conteúdos. Enfim, a gente tem o GCM Network Manager, temos o Job Scheduler, temos o Alarm Manager e temos o Sync Adapter, ok? Para executar tarefas aí no background quando necessário, quando a sua aplicação precisa disso. Aplicações que precisam desse tipo de execução, uma de agenda, por exemplo, que você estaria trabalhando com o Alarm Manager e uma de GPS, né? Se você precisa de dar o tracking no usuário e pegar a coordenada dele, por exemplo, no intervalo aí de 10 minutos, né? Aproximadamente 10 minutos, você pode estar utilizando qualquer uma dessas tecnologias que eu falei, né? E qual é a vantagem do GCM Network Manager? A gente sabe do problema do Job Scheduler. O problema do Job Scheduler é que ele está ativo a partir da API 21, né? Então, tem uma série de devices que não vão funcionar com ele, ok? E o Alarm, no caso, o Alarm Manager, ele tem uma indicação, ok? Na documentação do Android que não é para você utilizar, no caso, conexões com a internet quando você estiver utilizando o Alarm Manager, né? Não é indicado você fazer isso. Apesar de você ter uma qualidade no Alarm Manager que você não consegue em nenhum das outras três opções, né? Que é a questão de você conseguir executar no tempo exato que você definiu. Com o Sync Adapter, com o GCM Network Manager e com o Job Scheduler, você não consegue. Você, na verdade, vai informar um período ali, uma janela de execução, onde o Android vai definir, de acordo com as condições do device, ok? Se vai poder ou não chamar a tarefa. E aí, ele vai escolher o melhor tempo ali naquela janela para chamar a tarefa, né? Chamar a execução da tarefa na sua aplicação, ok? Então, a grande vantagem do GCM Network Manager é que ele consegue executar acima, né? Acima da API 21 e abaixo da API 21. Acima da API 21, a partir da API 21, ele utiliza o Job Scheduler no background e abaixo da API 21, ele utiliza uma configuração lá, proprietária do Google, que é isso que eles informam na documentação, enfim. Qualquer outro conteúdo que eu fui ler, era isso que eles informavam. Era uma codificação proprietária do Google, não informavam nada mais. E outra coisa, o GCM é muito simples, o GCM Network Manager. Se você já utilizou o Sync Adapter, você vai entender. O Sync Adapter tem a vantagem de você poder executar a partir, utilizar a partir da API 7, ok? E você não precisar do Google Play Service. Com o GCM Network Manager, você precisa. E a desvantagem é a configuração do Sync Adapter, que mesmo com a documentação, não é simples, ok? Então, é isso aí. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre o Doze Mode. Por quê? Eu estava estudando o GCM Network Manager, e aí eu acabei caindo nesse camarada. Eu já sabia que tinha tecnologia para você, para o Android, no caso, trabalhar, o ciclo de vida da bateria. E aí eu caí nesse camarada aqui, o Doze Mode, que basicamente ele foi implantado a partir do Android Marshmallow, que é o Android 6, com o objetivo de melhorar ainda mais o ciclo de vida da bateria. O que acontece? Esses picos aqui que você está vendo em laranja, eu vou fazer uma breve explicação aqui que eu teria que fazer. Eu vou deixar uma série de links aí no fontes do artigo para você ler sobre o assunto. Infelizmente, estão todos em inglês. Eu vou falar bastante aqui no artigo também, ok? No vídeo eu vou dar só uma resumida, mas eu acho que dá para entender bem. Esses picos aqui em laranja são, no caso, conexões, network com a internet, enfim, de várias aplicações do device realizando sincronização com os servidores web que elas respondem, ok? E aí o usuário parou de utilizar o device, o device está lá com a tela apagada, enfim. Aí o Android percebeu que tem um tempo já que o usuário não utiliza o device. O que ele faz? Ele entra com o device em Doze Mode, que é essa barra verde aqui, é onde nenhuma aplicação consegue fazer algum trabalho pesado, algum trabalho de network no background, enquanto estiver nesse Doze Mode. E aqui nós estamos vendo o DeepDose, que a partir do Doze Mode foi implantado a partir do Marshmallow. No Marshmallow só tinha esse DeepDose. No Android 7 tem o LightDose também, ok? Que já já vou falar brevemente dele. Mas enfim, essa barra verde aqui, ela indica que nada vai ser executado, ao menos com o network. Quem consegue, no caso, varar, passar o Doze Mode, é o Alarm Manager. Porque o Alarm Manager você pode utilizar para criar apps, enfim, de alarme, de aviso, de horário para tomar remédio, esse tipo de coisa. Não tem sentido o Alarm Manager não conseguir utilizar os recursos, mesmo quando em Deep Mode, em Doze Mode, ok? Então, você consegue, com o Alarm Manager, acessar aqui os recursos do device, o que você não vai conseguir, quando o Alarm Manager estiver acessando nessa barra verde aqui, ou nessa, enfim, acessar a internet. Então, essa já é a recomendação do Google, já não é à toa para você não utilizar conexão network junto com o Alarm Manager. Utiliza outra tecnologia. Você não vai conseguir, você vai conseguir acessar os recursos, você vai conseguir dar um trigger de mostrar uma notificação que é hora de tomar o remédio, mas a internet você não consegue, ok? Então, chegou esse tempo aqui do Doze Mode, chega essa janelinha aqui de manutenção. Essa janelinha aqui é onde as aplicações que deveriam ficar o tempo todo fazendo essa sincronização, essa janelinha aqui é o momento que elas têm para fazer a sincronização, ok? Então, é aqui que vai ter as tarefas sendo executadas rapidamente, e aí você vai perceber que logo depois ele entra em Doze Mode novamente, e aí o tempo aumenta, a barra aumenta. E aí a janela de manutenção continua a mesma. E aí depois a barra aumenta de novo, é assim que funciona o Deep Doze, né? Ele vai aumentando a barra, por exemplo, o usuário foi dormir, para melhor trabalhar o ciclo de vida, a vida da bateria, ok? Então ele gasta ainda menos, a gente sabe que é um problema a bateria nos smartphones. Então, essa é a ideia do Deep Doze, né? Principalmente a ideia do Doze Mode, a questão de você não ter nada executando, nada pesado executando, depois você tem a janelinha de manutenção, ok? Enfim, e aqui eu vou mostrar agora para ti a outra opção, que entra junto com o Android 7. Ele vem, aquela série de aplicações, fazendo sincronização, entra no Doze Mode, que no caso é o Light Doze, e continua com aquele ciclo, janela de manutenção, Doze Mode, de manutenção, Doze Mode, só que ele não amplia a janela do Doze, tá vendo? Do Doze Mode. Ele fica exatamente com o mesmo tamanho, mas o Deep Doze ainda existe. Quando ele vê que chegou um tempo longo que ele está em Light Doze, ele passa a atuar como, no caso aqui, Deep Doze, né? E volta aquela questão da janela e tudo mais. Enfim, por que eu quis falar isso? Porque dependendo da lógica de negócio da sua aplicação, você vai ficar perdido, porque você vai, ah, vou fazer um teste aqui, vou ir dormir e vou deixar a minha aplicação que estava funcionando enquanto eu estava utilizando o device, atualizando o meu GPS, por exemplo, o meu tracking lá no banco de dados para ver se vai dar tudo certo. E você vai acordar e vai ver que não deu. Ela mandou três, quatro atualizações. Por que isso? Por causa disso aqui, né? Do Deep Doze, do Doze Mode. Então você tem que estudar a sua lógica de negócio e aí você tem que, enfim, trabalhar o código se você realmente precisa de uma, enfim, atualização de coordenada, por exemplo, a cada hora ou a cada dez minutos, você pode utilizar outra tecnologia para ativar um service, pode utilizar o Alarm Manager, mesmo que não seja indicado, né? Você utiliza o Alarm Manager para ativar o service e de alguma forma, ou então, trabalhar com o GCM, com a notificação do FCM ou do GCM, com High Priority, né? Com a prioridade alta, para você sair do Doze Mode e conseguir, no caso aí, ativar a network. Você vai ter uma série de recursos para você conseguir passar o Doze Mode se isso for realmente necessário na sua aplicação. Então, não tinha como falar do GCM Network Manager sem falar do Doze Mode e você depois achar que tinha algum problema na implementação quando não tem. Isso aí é o device. A partir do Android 6, ele vai fazer isso quando ele tiver, né? O usuário não estiver utilizando o device por um bom tempo. Uma coisa de 30 minutos, assim, ele já começa, né? Eu não tenho o tempo exato, eu não vi o tempo exato na documentação, mas eu vi isso em um blog, né? Que eu utilizei como fonte, vou deixar aí embaixo no link, que a partir de uns 30 minutos ele já começa a trabalhar em Doze Mode, ok? 30 minutos sem interação. Então, vamos continuar com o nosso projeto, né? Agora já explicado o Doze Mode, você vai ter toda a explicação também em texto aí no artigo. aqui está o que a gente vai estar utilizando, né? A aplicação. Esse camarada vai ter uma série de triggers, enfim, que vai trocar o label, mas nada está funcionando ainda, pode clicar à vontade. E aqui está o nosso projeto, né? Então, já vou adiantar pra ti. A gente vai usar três libraries aqui, na verdade, três referências principais, três conjuntos de referências, uma para o retrofit, uma para uma aplicação de permissão, uma para uma aplicação de localização, na verdade, são quatro conjuntos, perdão, e uma para a gente utilizar o GCM Network. Porque a gente vai estar, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, eu quero colocar um contexto nos exemplos que eu vou estar utilizando. E aqui o contexto vai ser de tracking, né? A gente vai atualizar o servidor. E, enfim, aqui está o servidor. Eu vou estar apresentando rapidamente quando a gente estiver rodando a aplicação. Eu vou deixar todo o link do GitHub, tanto do Projeto Web quanto do Projeto Android, aí, ok? No artigo. Você entra no artigo e pega os links. E é isso aí. Vamos começar aqui no seu Android. Você vai criar um projeto aí. Você escolhe o nome que você quiser. Eu coloquei esse nome aqui, ok? E aí você vai entrar no seu Gradle Top Level, que é esse camarada aqui, e vai adicionar esse repositório, porque tem uma das nossas biblias que está nesse repositório, não está no J Center, ok? Logo depois você vai para o seu AppGradle, no seu Gradle App Level, que é esse camarada aqui, e você vai adicionar esses camaradas aqui. Ah, mas você falou lá do GCM, tem a questão do FCM, que é prioridade para utilizar e tudo mais. Não tem problema. A gente pode utilizar o GCM Network Manager, que não tem nada a ver com o nosso GCM Push Message, mas mesmo assim a gente precisa dessa configuração aqui. não coloca Play Service, né? E a versão para você trazer aquele monte de coisa que você não vai utilizar. Coloque sempre o que você vai utilizar, ok? Então esse daqui é referente ao GCM Network Manager, esse daqui é o Retrofist, que a gente vai estar utilizando na nossa lógica de negócio, e esse daqui é o Location Manager, que a gente vai estar utilizando para pegar, no caso, as coordenadas, e esse daqui dá permissão, para a gente não precisar de criar aquele monte de código para pedir permissão para o usuário para utilizar, no caso, as tecnologias de localização, que são Dangerous Permission, ok? Eu vou deixar o link desse questão de permissão e tempo de execução aí no artigo também, porque eu já falei sobre isso aqui no blog. Feita essa configuração, você vai fazer essa configuração aqui agora. Isso daqui é para responder a nossa lógica de negócio, porque a gente vai precisar da internet, e a gente vai precisar de trabalhar com a busca de localização, então eu coloquei o Course e o Find Location. Só um detalhe, o GCM Network Manager foi feito para trabalhar com a sua lógica de negócio que precisa de conexão com o seu servidor web, ok? Mas você pode utilizar da maneira que você quiser. Ele só foi feito para trabalhar assim, na ideia dele, o objetivo dele foi esse, mas você utiliza para o que você quiser, e está bem explícito isso na documentação. Esse camarada aqui vai ser necessário, o que eu já vou explicar quando chegar na codificação do GCM Network Manager, para a gente estar, no caso, trabalhando com uma configuração de manter a execução das tarefas, mesmo como o celular é rebutado. Então já deixa esse camarada aí também. E aqui a nossa activity, nada demais, nossa application, nada demais, e aí sim o nosso service, você vai ver que eu já tenho um service criado aqui, que ele não está herdando de ninguém, já já volto nele. O nosso service, e aí o nome do service, no caso o nome não, a referência, e aqui esse exported tool, porque uma outra aplicação vai poder, no caso, invocar o nosso service, e aí o nosso permission. Essa outra aplicação, por que outra aplicação? Porque as nossas tarefas, quando a gente criar as nossas tarefas na nossa aplicação, para ser executada junto ao GCM Network Manager, elas ficam sendo gerenciadas pelo Google Play Service, que é um service lá do Google Play Service, e quando identificado que, enfim, a internet está numa condição, junto com o recargo do device, o device todo estiver numa condição boa para ativar a tarefa, incluindo isso à janela de execução, ele vai enviar lá, o Google Play Service vai enviar, no caso, uma comunicação para a nossa aplicação, que é, no caso, referente a esse, Action, Task Ready, e aí a gente vai poder executar a tarefa. Ele só vai informar que a tarefa pode ser executada. A tarefa que executa é a nossa aplicação, ok? E esse camarada aqui, está vendo que esse camarada deixa outra aplicação interagir com o nosso service? Esse daqui é o que permite somente o Google Play Service, ok? Interagir com a nossa, no caso, com o service da nossa aplicação. Isso é uma segurança, então coloque exatamente essa configuração. somente aqui, que você vai alterar e vai colocar o nome do service que você criou, ok? Ele está vermelhinho aqui porque ele tem que herdar desse camarada aqui, vou vir aqui, vou colocar Extends, GCM, Task Service, e você já implementa os métodos obrigatórios, que é somente um, UnRunTask, ok? Já, já, a gente volta aqui, enfim. então esse é o nosso Android Manifest, vai ficar com essa configuração, e aí, vamos partir para o projeto, esse e esse, essas vão ser as classes que mais vão ser modificadas no nosso caso, ok? Você pode ver aqui que a nossa aplicação tem uma série de views, é tudo definido, aqui está nosso layout, enfim, esse botão já está vinculado a um mystery de cliques, que é esse camarada aqui, o tracking, que não faz exatamente nada. Esses dois camaradas aqui, eu vou apresentar a classe útil, que a gente utiliza o SharePreferences, porque a gente vai guardar o estado do tracking, então, vai ser uma flag, vai ser um boolean, então eu preferi utilizar o SharePreferences, se você não conhece o SharePreferences, eu vou deixar aí no artigo o link do artigo que a gente tem aqui no blog sobre esse camarada, é bem simples, então eu já deixei pronta essa parte, ok? E aqui na minha activity você vai ver que a gente tem o ChangeTrackingStatus, que basicamente a gente pega o valor atual da nossa flag, no nosso, no caso aí, TrackingStatus, e muda como é um boolean, a gente pega o oposto dele e coloca lá e salva no nosso SharePreferences, para a gente saber qual é o status atual, ok? Para a gente poder voltar, sair da app e voltar e poder estar, enfim, trabalhando com o status correto. E a gente tem o ChangeButtonLabel, porque assumindo o status atual, a gente não vai poder deixar sempre iniciar Tracking, quando a gente já tiver iniciado, a gente vai utilizar aqui o PararTracking, ok? Então, essa jogadinha de lógica aqui, do negócio, vou deixar pronto aqui, vai ser simples, quando você pegar o código, se for estudar o código, vai ser bem simples, mas aqui eu acho que já dá para entender, e aqui a gente já pode iniciar o GCM Network Manager, eu vou aplicar primeiro o GCM Network Manager, e aí depois eu aplico as outras configurações, as outras libraries, para a gente fazer toda a aplicação de Tracking, que vai ser bem simples também, mas se você veio aqui só por causa do GCM Network Manager, vai chegar o ponto que eu vou falar, se você veio aqui só por causa do GCM, pode parar por aí, que enfim, tudo que eu podia falar, eu falei aqui, o restante vai estar no artigo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui, GCM Network Manager, vou colocar aqui GCM Network Manager, vou colocar GNM, ok? E aí, GCM, GetInstance, e o contexto. E aí a gente já pode vir aqui e criar uma task, eu vou criar uma OneOffTask, que ela executa apenas uma vez, ela não fica executando periodicamente, que é a outra opção que a gente tem, e aí obviamente, New, OneOffTaskBuilder, a gente coloca aqui as opções, e aí a gente coloca o status do network, da rede, quando a gente vai querer executar, se qualquer status é o suficiente, enfim, tem o status também da questão de estar carregando ou não. Vamos começar com o setTag, que é o nome da tarefa, que vai entrar na execução, vou colocar aqui OneOff, e vamos colocar aqui o service, que vai tratar a execução da tarefa, que no nosso caso é o custom, service.class, outra configuração aqui, o nosso execution time window, ok? Então a gente vai colocar o primeiro parâmetro aqui, por exemplo, eu quero que executa, daqui a 5 segundos, depois que eu criei, depois que eu configurar a nossa tarefa, eu quero que ele executa, a partir do tempo da configuração, nos próximos 5 segundos. Mas ele tem que executar, com certeza, até os próximos 30, ok? Então, obviamente que não é assim, vou ter que continuar aqui. O que eu falei aqui é, configurei a tarefa, e aí a partir do momento que eu colocar o nosso gcm network manager, lá no pool de tarefas, eu quero que ele executa a partir, depois de 5 segundos. Depois de 5 segundos, no caso aí, o service do Google Play service, esperando o momento ideal, de acordo com a conexão com a internet, de acordo com a bateria e tudo mais, para poder executar a tarefa. Mas se esse tempo ideal não chegar, ele vai executar no segundo final, que é o nosso 30 segundos, ok? Nesse caso, trabalhando com uma, no caso, a tarefa one of task, que executa uma vez só. Outra opção aqui, network, vamos colocar aqui, que tem que ter internet, task, dot, tem essas três opções, N, o method, e connected, eu vou colocar, conectado, que tem que ter internet. Outra opção aqui, é a questão do charge, eu não quero estar carregando, para mim não é prioridade. Outra opção, update, current, eu vou colocar true, o que eu estou falando aqui é o seguinte, se eu criar uma outra tarefa, que tem exatamente, o mesmo tag, o mesmo nome, e eu colocar ela no nosso pool de tarefas, ok? E já existiu uma tarefa, que tem esse nome, que ele vai fazer, que ele vai aniquilar a tarefa, que já estava guardada, a antiga, e vai colocar essa tarefa, no lugar dela. É isso que acontece. Agora, se a tarefa antiga, que tem o mesmo nome, já está em execução, não vai acontecer nada. Ele não vai aniquilar, porque ela já está em execução, ok? Então, a gente volta aqui, mais opções, tag, build, esses, esses é uma questão, enfim, é bem, é como se fosse coentente, vou colocar aqui set persisted, e vou colocar true. Esse set persisted, na verdade, o que ele está falando é, se o celular rebotar, se o usuário reiniciar o celular, o device, eu quero que as minhas tarefas, que estavam no pool de tarefas, que estão relacionadas, no caso, ao Google Play, que elas continuem lá na fila, para serem executadas, no caso, é essa tarefa aqui. E aí, esse true só funciona, se a gente colocar esse camarada aqui, ok? Caso contrário, não, tem que colocar essa permissão aí. Show de bola, e vamos colocar o extra, só para a gente usar como, didática, vamos ter que criar ali, vou colocar um build aqui, senão, não tem, a tarefa criada, ok? E aí, eu vou criar o esses aqui só, a gente vê que funciona, bundle, perdão, bundle, new bundle, ok? Vou colocar um valor qualquer, tem alguns valores, que você pode utilizar, se não me ganhar, o int, o double, o boolean, o string, apenas, você pode ir lá na documentação depois, vou colocar aqui, put, string, como é só para teste, key, valor, show de bola, posso pegar aqui, colocar aqui, ok? Na nossa lógica de negócio, realmente a gente não vai utilizar o bundle para nada, só estou colocando aqui para você ver como é que utiliza, e aí a gente pega o nosso gnn, e schedule, nós temos aqui o cancel, cancel task, e temos o schedule, opa, perdão, schedule, e a nossa tarefa, ok? E aí essa tarefa vai chegar, né, quando chegar o tempo dela ser executada, vou colocar 5, 30, eu li em um blog, não foi na documentação, que o mínimo, né, para execução é de 30 segundos, ok? Então, o mínimo para início, né, então se você colocou 5 aqui, é provável que ele só vai começar a partir dos próximos 30 segundos, ok? é uma maneira de segurança, o Google faz isso, enfim, vamos voltar aqui o nosso, deixa o útil aí, ao nosso custom service, já estamos estendendo aqui o gcn task service, temos aqui o tag log, e temos aqui um run task, né, detalhe, esse camarada aqui, ele roda numa thread de background, ele não roda na thread principal, que é o que acontece no job schedule, no job schedule, você tem que criar na mão a thread background, porque ele não faz isso, então, já é uma jogada boa aí para a gente, então só para teste aqui, eu vou pegar, vou criar um log obviamente, e, e vou aqui colocar, vou printar os dados que vão chegar do nosso task params, que são, na verdade, é o nome da tag, o nome da tarefa, que a gente colocou lá, ok? E o nosso extras, aqui, vou colocar aqui o nosso tag, o nosso task name, task extras, tem que poder estar testando, get tag e get extras, show de bola. Só um detalhe, aqui eu estou retornando zero, mas os retornos recomendados são, GCM, Network Manager, Result Success, se você retornar esse camarada aqui, você está falando aqui, para o sistema, no caso, que deu tudo certo, e que não precisa de ser, essa tarefa que foi executada aqui, não precisa de ser reexecutada, se você colocar failure, o comportamento é o mesmo, só que você falou que deu falha, só que não é para reexecutar a tarefa, o problema é que para o Android, isso não quer dizer nada, mas para você, lá no seu sistema de debug, quando você estiver trabalhando em um ambiente de desenvolvimento, você consegue filtrar isso e ver que falhou, ok? Lá na sua tarefa, você vai ver que você chegou no ponto de ter falhado, ok? Aqui é onde você vai executar a sua lógica de negócio. Lembrando que eu estou rodando fora da thread principal, então se você quiser realizar uma conexão com a internet, você pode realizar direto aqui, não precisa de abrir outra thread, ok? E aí a outra opção é o reschedule, que você está falando que falhou, e que você quer que pegue a tarefa atual, e coloque ela de novo na pilha de execução, para ela ser executada novamente, porque falhou, e você precisa que ela seja executada, ok? Então é assim que funciona. Aqui eu vou colocar sucess, porque a gente só vai estar testando essa única execução. Vamos voltar aqui, aqui está tudo ok. Show de bola, a gente pode rodar, vamos tirar aqui a aplicação e executar novamente. Está lá, agora a gente vai clicar aqui, a gente ainda não está trabalhando a lógica de trocar o label do button, mas a gente vai criar a sua lógica, ok? Vamos aqui clicar, vamos aqui agora no Android, e vamos aguardar, no caso aparecer aqui o nosso log. Então está lá, passado o tempo, foi printado aí o dado que a gente enviou, não printou na verdade o que a gente queria no extras, mas aí eu só mostrei como enviar o extras, mas printou o nome da nossa tag, da nossa tarefa. Então, esse camarada aqui executou só uma única vez, e na thread secundária. E agora, a partir de agora, se você ver aqui só por causa do GCM, só falta agora testar com o periodic, para você, enfim, poder parar de assistir o vídeo, mas eu recomendo que você vá até o final. Então a gente vai fazer agora o teste com o periodic task, vou comentar essa parte aqui. Então a gente vem aqui, periodic task, vou colocar task também, ok? E aí, mesmo modelo, periodic task builder, e a gente começa com algumas configurações aqui, eu vou evitar a fadiga, já vou colocar uma série de coisas aqui, só que aqui vai ser periodic. Essa periódica é que a gente vai estar utilizando a nossa lógica de negócio com o tracking, com essa aplicação de tracking. E aí, não é esse set execution window, execution window, aqui é set period, e eu vou colocar aqui 10 segundos, o que a gente está falando aqui para o sistema, no caso aí, o sistema do GCM, Network Manager, é que é para ele executar, no máximo, uma vez a cada 10 segundos, só que esse daqui é mais crítico, porque não tem nenhuma garantia que isso vai acontecer. Então você pode forçar isso a acontecer, utilizando o seu flex, você vem aqui, coloca flex, e eu vou colocar 2, se eu colocar 2, o que eu estou falando é o seguinte, entre, eu quero que você, GCM, Google Play Service, ative a execução da minha tarefa, quando estiver, você já pode ativar, no intervalo do segundo 8, até o segundo 10, então, você volta, o tempo que você colocou aqui, se eu colocasse aqui 6, você pode ativar, a partir do segundo 4, até o segundo 10, você volta 6 segundos, é assim que funciona, aqui eu vou colocar 20, e aqui eu vou colocar 10, então aqui você criou a janela, uma janela de execução, igual você fez aqui, só que aqui, a lógica é diferente, você precisa definir o período, e depois você definir a janela, em cima do período, partindo do final do período, partindo assim, voltando, lá do final do período, e aí você tem aqui, as mesmas configurações de internet, de, eu não quero charging, aqui é falso, perdão, isso aqui não era para estar funcionando, aqui é falso, eu coloquei true aqui, era para ser falso, aqui a mesma configuração, de update current, a mesma configuração de persisted, a mesma configuração de extras, não, porque a gente não vai utilizar extras, e aí período, flex, service, tag, vamos ver se tem mais alguma coisa, que eu não configurei aqui, não tem, todos os outros a gente já configurou, esse daqui, lembrando que ele vai ficar, chamando, executando, várias vezes, aqui agora a gente vai já mexer com a lógica, do botão, então a gente vai pegar aqui o nosso gnn, vamos aqui, não precisa mais desse camarada, vou verificar, se já está em execução, como? a gente vai utilizar, o nosso útil, retrieve, SP, lembrando que eu estou guardando uma flag aqui, para informar, para o meu sistema, se já está ou não em execução, o nosso tracking, então vou colocar aqui, o contexto, isso, e aí sim, a nossa constante, que é a chave de acesso, ao valor, e se ele for falso, aliás, se for true, vou vir aqui, eu vou chamar esse change status, aqui fora, aqui em cima, ok, e o button também, tem que ser aqui, para respeitar para a lógica ficar boa, chegou aqui, trocou status, e aqui é true, aqui é falso, aliás, quer dizer que o status é, já estava executando, eu já troquei o status, já troquei o livro do button, do button, agora só falta você, literalmente, tirar as tarefas, lá do GSM, Network Manager, ou mais precisamente, do service, do Google Play Service, porque elas não devem mais ser executadas, então a gente vem aqui, pega o nosso GNM, e aí, cancel all tasks, você pode cancelar, uma tarefa em específico, você vai ter que colocar o nome dela na tag, e obviamente a classe, essa é a opção, vou colocar aqui nosso custom, perdão, custom service.class, ele vai desligar todas as tarefas vinculadas a esse service, e obviamente que eu não vou continuar com a execução, eu dou um retorno, uma espécie de cólula de guarda, a outra opção, é você vir aqui, e dar um cancel, task, você coloca aqui, o nome que você colocou na tag, no set tag, no nosso caso aqui é periodic, coloca aqui, e obviamente você coloca o service, igual a gente colocou aqui, porque outras tarefas, de outras aplicações, pode ter o mesmo nome, ok? Então, show de bola, essa é a outra opção, a gente não vai usar essa outra opção, porque a gente só tem, essa tarefa sendo criada, e essa lógica de negócio, ela também protege, da gente não criar mais uma tarefa, enfim, e colocá-la lá, quando não tem necessidade, porque a nossa loja de negócio, não pede isso, show de bola, feito isso, a gente já pode vir aqui, executar, a gente não vai ter extras dessa vez, pode remover, e aí ver como é que vai executar, vamos lá, vamos limpar aqui, obviamente, show de bola, vamos clicar aqui, iniciar tracking, parar tracking, já mudou o status do button, eu vou sair da aplicação completamente, ok? Fechar aqui, e vamos aguardar aqui, aparecer alguma coisa no nosso log, mostrando que sim, está executando periodicamente, ó, rodou uma vez, agora vamos esperar mais uma vez, lembrando que a gente não tem nem aplicação no background, ok? Vamos aguardar, pelo menos uma segunda vez, para ver que é um instaperiódico, show de bola, executou a segunda vez, então, com isso já apresentamos aí, a base do que é, a base não, o suficiente, 99% do que é o GCN Network Manager, e, se você veio aqui, só por causa dessa tecnologia, até aqui já é o suficiente, você pode parar, mas eu recomendo que você vá até o final, porque agora a gente vai colocar as outras livres, para poder utilizar, né, montar completamente a nossa aplicação de tracking, a gente não vai utilizar o one-off, fazer só o periódico, ok? E é isso aí, não esqueça de estudar um pouco mais o dose mode, para você não ter dor de cabeça, quando você for utilizar o GCN Network Manager, e você só utiliza o Alarm Manager, né, se você precisar de exatidão no tempo, se você precisa de uma coordenada, entre 5 ou 10 minutos, você não precisa do Alarm Manager, você precisa do GCN Network Manager, ou do JobsCab, ou do SyncAdapter, ok? Então, é isso aí, vamos partir agora, para a configuração da nossa aplicação, com as outras livres, para a gente montar nosso tracking, vamos começar aí, com a nossa permissão, a gente vai trabalhar aí, com essas permissões, a gente vai literalmente, precisar desses camaradas, então vamos colocar uma livre que vai permitir, a chamada de permissão, voltando, que eu vou fechar aqui, voltando aqui, você precisa desse camarada aqui, né, da permissão, e lá no nosso Gradle, Top Level, você precisa desse camarada aqui, show de bola, e para o Retrofit, só para lembrar, esse daqui, Location Manager, esse daqui, vou fechar aqui também, e aqui também, e a gente vai continuar só com, o nosso código, ok? Então vamos lá, a gente vai utilizar essa livre, aqui, né, Simplify Permissions, bem simples mesmo, primeira coisa, trocar aqui nosso, Extend, lá no nosso Activity, para esse projeto, não tem problema, ok? Então, só importar, show de bola, e aí, aqui está a série, como é que funciona a chamada, enfim, vamos utilizar, reutilizar esse código aqui, vou criar, vai ser aqui no Tracking mesmo, ok? Vamos vir aqui, colocar aqui essa configuração, eu vou transferir esse código aqui, para outro local, vou colocar aqui um Private, está fora aqui, Private, Void, Call, Set, Task, Tracking Task, e a gente pega esse código e transfere para cá. Alterações aqui, nossa permissão é de Local, Location Permissions, vamos importar o Manifest, vamos quebrar aqui, para ficar fácil a leitura, e aqui vai ser, Course Location, e Find Location, ok? Show de bola, vamos fazer as importações necessárias, e aí, obviamente, aqui eu vou colocar zero, porque eu não vou utilizar nada de Activity Result, para a gente não ter necessidade disso, e aqui a gente vai colocar esse camarada aqui, import aqui também, vai colocar o Permission, ok? E aqui a gente está esperando uma instância de Permission Callback, que a gente vai fazer o seguinte, vai pegar aqui esse camarada, não esse camarada, a gente vai criar uma classe interna aqui, uma Private Static Class, Interim, Permission, Request, que vai implementar o nosso Permission Callback, exatamente esse cara aqui, e a gente vai colocar alguns métodos obrigatórios, vamos utilizar somente esse daqui, nesse projeto, para continuar muito longe na lógica de negócio, pode deixar vazio esses outros dois, e aqui na verdade é onde entra a nossa lógica aqui, ok? A gente realiza essa chamada aqui, e a nossa chamada no caso aí, MainActivity, deixa eu só pegar esse camarada aqui, eu vou tirar o Static, já já vou explicar por que eu vou tirar o Static, vou instanciar aqui, por que eu tirei o Static? Porque a nossa InnerClass, ela não tem chance de ter o ciclo de vida maior do que o da nossa OuterClass, que é a nossa classe pai dela, que é a classe pai dela, que é a MainActivity, porque eu colocaria o Static aqui, se eu tivesse alguma thread sendo executada aqui, uma outra thread sendo aberta aqui, esse tipo de coisa, eu utilizaria o Static para eu não ter uma referência, no caso implícita, para a nossa classe pai, que é a MainActivity, porque se você estivesse nessa situação, eu ainda vou falar do WikiReference, mas só para te adiantar, se você estivesse numa situação, você precisasse de uma instância da Activity aqui dentro, e você tivesse uma thread que pudesse ocasionar, em um ciclo de vida da instância desse camarada aqui, e ser maior do que o da Activity, você ia propiciar a um Out of MainException, ou seja, a sua memória ia começar a vazar, e você ia estar ocupando muito espaço desnecessário, de forma desnecessária, porque, enfim, o ciclo de vida da sua classe interna poderia ser maior do que o da Activity, e você estaria referenciando de forma implícita a entidade pai, que é a MainActivity no nosso caso. Aqui eu tenho segurança que não tem nenhuma outra thread sendo iniciada a partir dessa distância, ok? Então eu não preciso de colocar static, eu sei que o ciclo de vida é no máximo o mesmo ciclo de vida do tamanho da MainActivity, então seguramente eu posso fazer isso, e aí eu não preciso de criar nenhuma referência via construtor para a nossa MainActivity, e por aí vai. Isso daqui já é o suficiente. Então aqui, permissão garantida, permissão concedida, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar esse camarada aqui, ele vai fazer toda aquela jogada dos buttons, enfim, e ativar o nosso periodic task, ok? Então, eu vou vir aqui agora, e aqui ainda não está funcionando. Aqui tem um request app permissions, pega aqui, build. Então mesmo quando já foi concedida a permissão, ele vai entrar aqui. Então você pode ficar seguro quanto a isso. Show de bola, a configuração de permissão está definida, a gente pode vir aqui e conferir se tem mais alguma coisa para fazer, e não tem. O que eu falei que era para adicionar lá no top level foi adicionado, e também no app level foi adicionado, e agora a gente pode ir para a configuração do retrofit, e do location manager, que a gente vai estar trabalhando no caso, aqui, no custom service. Para o location, a gente vem aqui nessa library, ok? rxlocationmanager, e enfim, vamos pegar esse código aqui, nesse trecho de código, vamos voltar aqui na nossa custom service, e eu vou criar aqui, um private void retrieve coordinate. A gente vai dar a coordenada para a nossa aplicação, web, então a gente tem que requisitar aqui primeiro. vamos importar aqui, vamos importar aqui, ou aqui também, e aqui também. Corrigir aqui, não ficar embolado. ok, o que está acontecendo aqui? Estamos pegando a referência, no nosso location manager, pode deixar this aqui, não tem problema, ou você pode utilizar também, a aplicação, o get application, eu vou deixar this, aliás, vou colocar o da aplicação, contest, e aí, com isso, feita a requisição, aqui você está querendo pegar a última localização, deixa eu pegar esse time 8 aqui, só que ela só é válida, se ela tiver no máximo 30 segundos, se ela foi obtida em no máximo 30 segundos passados, se for 31 segundos, ela já não vale nada, aí você vai o que? Requisitar, vai fazer a solicitação de uma nova localização, utilizando o GPS Provider, ok? E aí, você vai fazer essa solicitação de no máximo 10 segundos, dentro das 10 segundos, o que vai acontecer? Ele vai dar time out, e vai retornar uma localização default, né, do que está no device, e aí você vai ter essa localização para utilizar, ok? E aqui você tem o create e o subscribe, se você lembra aí do padrão observer, você vai lembrar do subscriber, e também vai lembrar do rxjava, que muito do que ele faz é isso, utilizar também o padrão observer, e aqui a gente vai ter que colocar uma entidade, eu vou colocar uma entidade anônima mesmo, uma instância anônima, vai ser new subscriber location, e aqui o que importa para a gente, é exatamente esse método aqui, então eu vou deixar esses dois aqui vazios, mas obviamente que se eu tivesse para construir uma aplicação séria, eu ia fazer as coisas sérias, eu ia trabalhar o erro também, e aqui tem o nosso location, qual o probleminha aqui? esse camarada ele está dentro da thread principal, esse camarada aqui está em uma thread de background, e vai ser aqui que a gente vai chamar esse cara, eu vim aqui, vou tirar essa chamada aqui obviamente, ok? Nossa verificação agora, vamos voltar com o log, só para, depois eu coloco o log, para a gente saber que a gente entrou aqui, então, a gente vai chamar esse camarada na thread secundária, e aqui vai voltar para a thread principal, então a gente precisa de pegar essa localização, e logo depois a gente vai utilizar também o retrofit, a gente não vai poder usar o retrofit aqui, que ele vai dar exception, falando que a gente está tentando fazer uma conexão, na thread principal, então eu vim aqui e vou colocar private, location, vou chamar de location, e eu não preciso de colocar nulo, porque no Java o valor padrão de objeto, de tipo objeto, é nulo, de um tipo complexo, e aqui eu vou falar que eu vou receber esse camarada, ok? vai ser assim vai funcionar, qual é o problema aqui? esse camarada além de estar, o resultado ali na thread principal, a execução aqui é assíncrona, e aqui a gente já está no matéria de secundária, a gente não precisa de mais nenhuma execução assíncrona, você vai ver que quando eu colocar o retrofit, a execução vai ser assíncrona, então a gente tem que arrumar algum jeito, de não chegar aqui, antes de a gente ter algum resultado aqui, ok? a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um método aqui, colocar abaixo desse aqui, private void lock thread, until location not new, vai ficar mais explícito o que ele faz, e sério, a gente vai criar um while aqui, eu não achei nessa, utilizando essa livre aqui, do rx location manager, uma maneira de fazer a requisição assíncrona, assíncrona, aliás, ele só faz a assíncrona, então se você tiver alguma aplicação que faz isso, faz a requisição assíncrona, utilize ela, ou então você aplica o que a gente vai aplicar aqui, que não tem problema nenhum, ok? eu vim aqui, vai perguntar se o location ainda é nulo, se ele for nulo, a gente continua nesse loop aqui, vamos colocar system, clock, sleep, um segundo, e aí a gente fica fazendo essa verificação, esse camarada vai ser chamado aqui, dessa forma a gente não termina a execução desse método, eu quero só lembrar que a gente tem 3 minutos para realizar a nossa execução, depois disso a nossa tarefa é descartada, ok? Então você tem 3 minutos, a partir do momento que você entrou aqui, para realizar a sua execução, no nosso caso eu sei que vai dar menos de 3 minutos, porque eu testei aqui, mas é bom você se atentar a isso também, então arruma alguma maneira de você salvar os dados, ainda mais sabendo por questão de GPS, que pode demorar a ligar ele, salvar os dados em uma base local, em um check referência, pelo menos, enfim, em algum lugar aí, para você poder utilizar posteriormente, se você estiver ultrapassando uns 3 minutos. Então aqui eu vou dar o lock, e eu vou forçar ele terminar aqui, devolver algum resultado, para depois eu conseguir sair daqui, e aí sim eu poder chamar a função que vai trabalhar com o retrofeed, ok? Então o nosso location manager, já está configurado da maneira que a gente precisa, e agora é só aguardar a localização, enfim, a execução acontecer, é só conferir, vamos ver aqui se está tudo certo, está tudo ok, esse camada a gente já adicionou, no caso esse aqui no nosso Gradle App Level, podemos agora trabalhar com a criação do método, que vai trabalhar com o retrofeed. A gente vem aqui, criamos private void send coordinates, coordinate, aliás, e aí já estamos com todas as referências do retrofeed dentro do projeto, retrofeed, vou colocar retrofeed, new retrofit builder, base url, base url, então add convert factory, que no nosso caso aqui é o gsum, create, então a gente dá o build, ok? A minha url aqui no caso é http, dois pontos, barra, barra, alguma coisa, a porta 88, e aí gps, que é o nome do, é o acesso ao meu projeto, aqui no meu local host, gps, tracking, gcm, network, você escolhe o seu, ok? manager, e aí a barra, se você vir aqui, o nosso user tracking, já tem aqui o restante, para poder acessar, o nosso servidor, mais precisamente, esse arquivo aqui, se você já acompanha os vídeos, o conteúdo aqui do blog, você sabe que quando eu trabalho com back end PHP, eu trabalho com esse estilo de script, e basicamente vai acontecer o seguinte, a gente vai ter que enviar também, um mathwork, para mim poder definir aqui no controlador, qual é o script que vai ser executado, e aí eu vou criar uma instância de user, depois eu vou pegar os dados post de user, ok? E aí eu vou pegar, eu vou salvar em um arquivo, que vai ser criado aqui nesse, nesse diretório data, e aí eu vou retornar success, ou failure, ok? Assim que funciona, é bem simples, eu não vou me atentar a mais do que isso aqui, eu vou deixar o conteúdo, lá no, no GitHub, vou deixar o link aí no artigo, você pode entrar, você vai ver que não tem nada de difícil, até se você não sabe o PHP, está bem intuitivo o que está acontecendo. Vamos voltar aqui, vamos fechar aqui, obviamente, e aqui falta o meu IP, o meu IP eu posso vir aqui, preferência no caso do Mac, no Windows, você vai ter que dar IP config, se eu não me engano, ok? Se você tem preferência, vem o network, e pega o meu IP aqui, o IP que o roteador liberou para o meu computador. Show de bola! E eu posso vir, seguramente agora, e criar meu user tracking, vou chamar de user tracking, retrofit, create, create, user tracking, dot class, eu vou deixar o link do vídeo que eu tenho aí, sobre o retrofit, se você está boiando aqui, mas é bem simples também de utilizar, né, e aí sim eu posso ter o retorno, o retorno, se eu não me engano, é, call string, né, o retorno, que eu vou chamar de request, e aqui eu venho e faço a chamada, a referência, a interface que vai comunicar com a nossa API web. Primeiro dado, é o nosso, Mathware, que ele está esperando aqui para saber qual é o script que vai ser executado, que só tem esse no caso, vou copiar aqui e colar, o segundo, é o ID do usuário na aplicação, se você tivesse, se a gente tivesse com essa aplicação, pronto para ir para a produção, a gente ia ter todo aquele esquema de ID do usuário, ID único, então eu vou colocar qualquer ID aqui, qualquer coisa, vou tirar só esse plus, para não dar problema lá na hora de criar o nome do arquivo. E aí, a latitude, e logo depois a longitude. A gente vai ter esses dados dentro do location, ok? Então a gente pode, eles vão vir no double, tipo double, então tem que colocar como string, string, porque eu escolhi assim, você escolhe o tipo que você quiser, value of, e aqui, get latitude, e o mesmo para longitude. Ok? Show de bola! Lembrando que essa execução aqui vai ser síncrona, tem uns, nos últimos 5 vídeos, 5 ou 6 vídeos do blog, eu usei muito o retrofit, e eu sempre usei de forma assíncrona, aqui você vai ver a requisição síncrona, a gente vai vir aqui, e vai dar o execute, e logo depois o body. A resposta, que é o body, ele vai ser esse camarada aqui, vai ser o 1, no caso aqui é o 0, ou o 2, que é falha, a gente vai colocar a nossa lógica de negócio, eu que escolhi isso, poderia ser até um Jason, se eu quisesse. Então, volta aqui, ele vai pedir para eu colocar o trycat, ok? io exception, então vamos colocar aqui, trycat, como a gente não vai fazer nada com o trycat, eu vou colocar exception logo, que a gente não vai utilizá-lo, ok? e aqui seguramente eu vou ter um string, answer, que vai receber nulo, e vai receber a resposta aqui, e depois eu vou printar o nosso debug, nosso log, então, vou colocar aqui só para se destacar, show de bola, teoricamente esse script aqui já está funcional, eu vou vir aqui, vou chamar ele logo depois do nosso lock, e aí, como ele está sendo executado sincrona, não precisa de colocar outro lock aqui, quando ele chegar aqui, quer dizer que ele já terminou, e depois eu dou o success, né, para o, enfim, se a gente quiser utilizar para algum debug depois, mas eu retorno, eu vou dar o return success, porque, success porque deu tudo certo, de acordo com a nossa lógica, show de bola, feito isso, a gente já pode, executar novamente, ver se vai dar tudo certo, vamos executar, tá lá, aplicação abriu, ok? Vamos iniciar o tracking, ele vai ter que mostrar aqui a questão da permissão, né, então eu vou permitir, alô, porque senão o nosso rxlocation não vai funcionar, e aí a gente pode, a gente não vai ter como filtrar aqui, porque eu não coloquei nenhum log, eu coloquei log só de resposta, vamos aguardar o log de resposta, para a gente poder ir lá no servidor, no nosso back-end, e verificar se deu tudo certo, então tá lá, chegou aqui a resposta zero, né, que foi o que, que é o, significa sucesso lá no nosso back-end web, e, enfim, está executando aqui ainda, vou sair da aplicação de vez, né, para você ver que ele não tem aquele problema do service, que o service simplesmente só volta depois, enfim, quando tem recurso, e quando você trabalha com o service, você tira a aplicação do background, ele também sai, então você tem que aguardar até ele voltar, no nosso caso não precisa de, não tem esse problema, vamos vir aqui agora na aplicação, em data, e está lá, está zero, zero, porque eu não enviei dado nenhum, mas eu posso vir aqui seguramente, clicar aqui, e apertar send, e ele vai começar a enviar essas coordenadas aí, para a gente, mas enfim, olha lá, pegou, deu tempo, então já enviou, então ele está periodicamente executando, vai ficar lá, enviando toda hora os dados, lá para o nosso servidor, até a gente voltar, e cancelar tudo, ok, lembrando que a gente não tem nenhuma aplicação aqui no background, vamos voltar, e cancelar tudo, nossa aplicação no caso é essa colorida, aqui, GPS tracking, eu coloquei esse icon, e agora é aguardar, e parar a aplicação, vamos clicar aqui em parar tracking, e teoricamente ele cancelou tudo que tinha para ser executado, ok, vamos vir aqui, chegou a enviar mais alguma, quem já estava executando ele não cancela, ok, ele chega a enviar, mas enfim, parou, pode ficar tranquilo que não está executando mais, eu já tinha feito exatamente os mesmos testes, eu vou ficando por aqui, esse é o projeto, ele vai ficar, tanto o projeto web, quanto o projeto Android, vai ficar no GitHub, os links vão ficar aí no artigo, não deixe de entrar no blog, no artigo do blog, que vai estar disponível, se você está no YouTube, o link está aí embaixo, entra, fala o que você achou, quais são suas dúvidas, eu vou deixar essa série de links aqui, que são as fontes que eu utilizei, vale muito a pena, inclusive vou deixar esse link aqui do Evernote, que é o que trabalha melhor, parece que essa aplicação que eles fizeram, essa Libre que eles fizeram aqui, é muito mais robusta para trabalhar, tanto com o Alarm Manager, quanto com o Job Scheduler, quanto com o GCM Network Manager, ok, então vou deixar, eu não cheguei a utilizá-la, mas se você precisar de uma coisa ainda mais robusta, esse camarada aqui é uma boa opção, na questão do Location Manager, e também no caso da solicitação de permissão, vou deixar o link das Libres aí, que são bem simples de utilizar, e é isso aí, não se esqueça de se inscrever no blog, e assinar a notificação que vai aparecer aí para ti, e até a próxima, valeu, obrigado e tchau.